A audiência do Assembleia fiscaliza a reunião que começou às nove da manhã no auditório de José Alencar para mostrar imagens do plenário da Assembleia, onde já começou a reunião ordinária da tarde desta quarta-feira. A presidência dos trabalhos, o deputado Eli Tarquínio. Vamos acompanhar. Ata da 93ª Reunião Ordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 10 de outubro de 2019. A presidência do deputado Antônio Carlos Arantes, às 14 horas e 8 minutos, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Fernando Pacheco, segundo a secretária DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A deputada Leninha, primeira secretária DOC, leia a correspondência constante nas mensagens 47, 48, 49, 50 e 51 de 2019, encaminhando os projetos de lei nº 1.204, 1.202, 1.203, 1.205 de 2019 e as indicações nº 1 a 11 de 2019, respectivamente, do governador do Estado. E dos ofícios nº 19 e 20 de 2019, encaminhando as propostas de projetos de lei que dão denominação aos edifícios destinados ao Ministério Público Estadual, no município de Montes Claros e de Belo Horizonte, respectivamente, do Procurador-Geral de Justiça. E suposto, a presidência passa a receber as proposições quando lhe são encaminhadas os projetos de lei nº 1.195, 1.198, 1.201 de 2019, os requerimentos 3.133, 3.135 de 2019 e comunicações das Comissões de Defesa do Consumidor, de Desenvolvimento Econômico, de Segurança Pública e do Trabalho e do Deputado Sábio Souza Cruz, não havendo oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o Presidente leia a decisão proferida pelo Presidente desta Casa em 9 de outubro, suspender os prazos para a emissão de parecer pelas comissões permanentes desta Casa durante a realização dos siglos da Assembleia Fiscalista. Profere decisões, reformando o despacho anterior e determinando que o Projeto de Lei nº 3.545, 2016, da deputada Ione Pinheiro, passe a tramitar em torno único, em razão da natureza da matéria, ficando mantidas as distribuições das Comissões de Justiça e Cultura e os... Mantidas as distribuições das Comissões de Justiça e Cultura e os demais atos processuais praticados até o momento, reformando o despacho anterior e determinando que o Projeto de Lei nº 3.541, 2016, da deputada Ione Pinheiro e do deputado Ivain Nogueira, passe a tramitar em torno único, em razão da natureza da matéria, ficando mantidas as distribuições das Comissões de Justiça e de Cultura e os demais atos processuais praticados até o momento, encaminhando o Projeto de Lei nº 1.039, 2019, às Comissões de Constituição de Justiça, Educação e Fiscalização Financeira, para aparecer, tendo em vista a desanexação do Projeto de Lei nº 2.026, 2015, informando ao plenário que foram aprovados os termos do paráfroco único do artigo 103 do Regimento Interno dos Requerimentos 3.100 a 3.106, 3.110, 3.112 e 3.113 de 2019, da Ciência e das Comunicações, hoje apresentada pelas Comissões de Defesa do Consumidor, Desenvolvimento Econômico de Segurança Pública e do Trabalho, e defere cada um por sua vez os requerimentos ordinários 704 a 706 e 6.994 de 2019, A seguir, a presidência registra a presença nas galerias do Parlamento Jovem do município de Marmelópolis, após questões de ordem suscitadas pelos deputados Eduardo Bechê, Cleitinho Azevedo, Fernando Pacheco e Sargento Rodrigues, o presidente verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 15 às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Ata da reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura em 15 de outubro de 2019. Presidente do deputado Carlos Henrique, às 14 horas comparecem os deputados Cristiano Silveira, Carlos Henrique, Arles Santiago, André Quintão, Balho Brás, Serente Citrocel, Cleitinho Azevedo, doutor Jean Freire, Elismar Prado, Fábio Avelar, de Oliveira, Fernando Pacheco, Elita Arquindo, Leandro Genaro, a deputada Leninha, e os deputados Leonidio Bolson, Oradino Júnior, professor Elinil, Roberto Andrade, Sargento Rodrigo Institutor e Zé Guilherme. Com a presença de 21 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de coro e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 16, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Presidência, deputado Elita Arquindo, eu gostaria de pedir à vossa excelência que reforce ao presidente desta casa, o deputado Agostinho Patrus, as determinações, não só do regimento interno, como também as decisões da mesa, quanto às vestimentas que devem ser usadas pelos senhores parlamentares ao adentrar o plenário desta casa e as demais comissões, em consonância com o regimento interno e a decisão da mesa. Portanto, solicito à vossa excelência, como secretária ad hoc, que seja comunicado ao presidente desta casa, para reforçar, junto aos senhores deputados e deputadas, as vestimentas exigidas durante o funcionamento das sessões, seja de plenário ou das comissões. Essa é a ata, senhor presidente. Eu assinaria, vossa excelência, se fosse possível, eu assinaria, juntamente com vossa excelência, um requerimento ao presidente. Seria melhor que nós formalizaríamos o que realmente está acontecendo. Eu acho que está na hora dos senhores deputados, aqui é cuidar da vestimenta conforme o regimento interno. A moda muda muito, mas aqui dentro a moda não muda muito, não, porque o regimento é regimento. Não precisa falar mais nada. Então, é uma questão de postura e de compreender que é desse jeito. Porque desse jeito também não vai cumprir lei nenhuma. Presente. Certo? Pela hora, presidente. Estaremos juntos. Eu solicito à assessoria da mesa que providencie o requerimento a ser encaminhado ao presidente desta casa. Durante a leitura da ata, tivemos a entrada de deputados que não estavam vestidos adequadamente conforme determina o regimento interno. Então, solicito à mesa que elabore o devido requerimento para que esse deputado e o presidente exercício, deputado Alita Quirio, possa assinar e encaminhar o presidente da Assembleia Legislativa, o lúcio presidente, deputado Agostinho Patroso. Quem sabe a gente colocaria aqui no mesmo plenário para aprovar. Ou não? Não precisa. Não, não. Não, agora não. Está bom. Antes disso, é em discussão as duas atas. Não havendo quem queira se manifestar, duas por aprovadas. E nós vamos deixar as questões de ordem, assim que a gente adiantar um pouquinho os trabalhos aqui. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Segunda parte. Esgotado, não havendo oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Atos da presidência e comunicações, vamos ver o que tem por aqui. Decisão da mesa. A mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, que lhe confere os artigos 74, combinado com o artigo 79, inciso 1 do Regimento Interno, e considerando que a emenda à Constituição, no 96, de 26 de julho de 2018, acrescentou parágrafos 4º e 17º, ao artigo 160 da Constituição do Estado e os artigos 139 e 140, ao ato das disposições constitucionais transitórias para tratar da impossibilidade da execução de programação orçamentária originada de emenda parlamentar individual, orçamento impositivo, que a emenda à Constituição nº 100, de 4 de setembro de 2019, alterou os parágrafos 6º e 10º, 12, 15 e 17, do artigo 160 da Constituição do Estado e acrescentou ao mesmo artigo os parágrafos 18 e 19 e ao ato das disposições constitucionais transitórias, o artigo 141, para tratar da impositividade da execução de programação orçamentária originada de emenda parlamentar de blocos e bancadas, orçamento impositivo de emendas de blocos e bancadas, que o artigo 316 do regimento interno desta Casa autoriza a aplicação nos casos omissos das normas regimentais do Poder Legislativo Federal e das praxes parlamentares, que o Congresso Nacional trata, por meio dos artigos 46 e 50, da resolução nº 1, de 22 de dezembro de 2006, de emendas individuais e de bancadas apresentadas aos projetos de lei do orçamento anual no âmbito federal, que a mesa da Assembleia, por meio de decisão datada de 10 de outubro de 2018, fixou critérios para orientar os parlamentares quanto à apresentação e à aprovação de emendas individuais ao projeto de lei orçamentária anual e à necessidade de adequar a referida decisão aos dispositivos da emenda à Constituição nº 100 de 2019, de forma a também orientar os blocos e bancadas quanto à apresentação e à aprovação de emendas ao projeto de lei do orçamento anual. A mesa da Assembleia decide, artigo 1º, o valor total das emendas individuais ao projeto de lei do orçamento anual aprovados não ultrapassará 1% da receita corrente líquida prevista no projeto pelo Poder Executivo. Parágrafo único para fins do disposto no capítulo deste artigo será observada para os exercícios financeiros de 2019, 2020 e 2021 a progressividade de percentual da receita corrente líquida estabelecida no artigo 139 do Ato das Disposições Transitórias Constitucionais do Estado. Estou seguindo. Artigo 2º, o limite por deputado do valor do conjunto de suas emendas individuais possíveis de aprovação será calculado dividindo-se o valor total a que se refere o artigo 1º pelo número de deputados eleitos definidos nos termos do parágrafo 1º do artigo 52 da Constituição do Estado. Parágrafo único, no mínimo 50% do limite individual calculado na forma do CAPT serão destinados a ações e serviços públicos de saúde vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Artigo 3º, o valor total das emendas de blocos e bancadas constituído nos termos do regimento interno da Assembleia Legislativa ao projeto de lei do orçamento anual aprovados não ultrapassará 0,0041% da receita, 41% da receita corrente líquida prevista no projeto pelo Poder Executivo por deputado entregante do bloco ou de bancada. Parágrafo único, para fins do disposto no CAPT deste artigo será observada para os exercícios financeiros de 2020 e 2021 a progressividade de percentual da receita corrente líquida estabelecida no CAPT do artigo 141 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado. Artigo 4º, o limite do valor do conjunto das emendas do bloco ou da bancada passíveis de aprovação será calculada a cada sessão legislativa multiplicando-se o valor a que se refere o artigo 3º pelo número de deputados integrantes do respectivo bloco ou bancada. Parágrafo 1º, para fins de cálculo ou do cálculo a que se refere o CAPT serão considerados os blocos e as bancadas na forma como estiverem constituídas no dia 31 de março de cada ano. Parágrafo 2º, no mínimo 50% do limite calculado na forma do CAPT serão destinados a ações de serviço público de saúde ou a manutenção e ao desenvolvimento do ensino e o restante será destinado a projetos e atividades identificados no plano plurianual governamental PPAG como de atuação estratégica ressalvado para o exercício financeiro de 2020 o disposto no parágrafo 1º do artigo 141 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado. Artigo 5º, os valores calculados na forma do CAPT do artigo 1º e do CAPT do artigo 3º não conterão centavos sendo arredondados a menor. Artigo 6º, o cadastramento e a apresentação de emendas ao projeto de lei do orçamento anual serão feitos exclusivamente por meio do sistema de emendas ao orçamento, módulo dos gabinetes. Parágrafo 1º, o acesso ao SOR, que é do gabinete, será concedido aos assessores parlamentares autorizados pelo deputado para fins de cadastramento e apresentação de emendas individuais e aos assessores autorizados pelo líder do bloco ou da bancada para fins de cadastramento e apresentação de emendas de bloco ou de bancada. Parágrafo 2º, a autorização prevista no parágrafo 1º será destinada em formulário específico, assinado pelo deputado, a ser entregue à gerência de finanças e orçamento da gerência geral de consultoria temática. Parágrafo 3º, os valores das emendas cadastradas não conterão centavos. Artigo 7º, dentro do prazo da apresentação de emendas, o deputado que quiser alterar a emenda individual por ele apresentada, deverá retirá-la e apresentar nova emenda com os devidos ajustes. Artigo 8º, as emendas de blocos e bancadas deverão ser apresentadas juntamente com a ata da reunião que decidiu por sua apresentação, aprovado pela maioria dos deputados que compõem o bloco ou a bancada. Parágrafo 1º, a decisão sobre a apresentação das emendas a que se refere o CAPT, será tomada pelos deputados que no dia 31 de março de cada ano integram o bloco ou a bancada. Parágrafo 2º, é vedada a apresentação de emenda por bancada que compõe a bloco parlamentar nos termos do parágrafo 19 do artigo 160 da Constituição do Estado. Parágrafo 3º, cada bloco ou bancada poderá apresentar, inciso 1, uma emenda no caso de bancada composta por 5 a 9 deputados. Inciso 2, no máximo 4 emendas no caso de bloco ou bancada composto por 10 a 19 deputados. Inciso 3, ao máximo 6 emendas no caso de bloco ou bancada composto por 20 ou mais deputados. Parágrafo 4º, na ata que se refere o CAPT, deverá conter autorização para o líder de bloco ou bancada proceder à apresentação, à retirada e às alterações necessárias das respectivas emendas. Artigo 9º, o relator do projeto de lei do orçamento anual levará em consideração, em seu parecer, os limites a que se referem os artigos 2º e 4º. Parágrafo 1º, sem prejuízo da autoria original da emenda, o relator poderá apresentar subemenda a emenda individual de bloco ou de bancada quando solicitado pelo autor da emenda ou nos seguintes casos. Inciso 1, revisão de valores em razão de alterações de parâmetros econômicos, observada a distribuição equitativa a que se referem os parágrafos 6º e 7º do artigo 160 da Constituição do Estado. Inciso 1, 2, revisão de valores em razão de emendas apresentadas pelo governador do Estado ao projeto de lei do orçamento anual, observada a distribuição equitativa a que se referem os parágrafos 6º e 7º do artigo 160 da Constituição do Estado. Inciso 3º, correção necessária ao cumprimento de disposições constitucionais ilegais. Artigo 10º, estende-se às emendas coletivas e de comissão o disposto no artigo 6º desta decisão. Artigo 11, as emendas individuais de bloco e de bancada atenderão ao disposto nas normas constitucionais e legais e nessa decisão, especialmente quanto à compatibilidade do projeto de lei do orçamento anual, com o projeto de lei do plano plurianual de ação governamental, o PPAG, a lei de diretrizes orçamentárias e as leis, e a lei complementar federal nº 101, de 4 de 2000. Artigo 12º, fica revogada a decisão da mesa de 10 de outubro de 2018 sobre emendas individuais ao projeto de lei de orçamento anual. Artigo 13º, esta decisão entra em vigor na data de sua publicação. Sala das reuniões, dia de hoje, de outubro de 2019. Assina Agostinho Patrus, presidente, Antônio Carlos Arantes, primeiro vice, e os demais componentes da mesa da Assembleia diretora. Decisão da presidência. A presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do regimento interno, determina a anexação do projeto de lei nº 5.451, 2018, ao projeto de lei nº 4.054, 2017, ambos do deputado Gil Pereira, por guardarem semelhança entre si. Comunicação da presidência. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos números, 2.823, 2019, da Comissão de Administração Pública, 3.137 e 3.138, 2019, da Comissão de Transporte, 3.141 a 3.144 e 3.165, 2019, da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno, em 16 de outubro de 2019. Comunicações. As comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Segurança Pública, reunião ordinária de 15 de 10 de 2019. Comissões de Assuntos Municipais e de Saúde, reuniões ordinárias de 16 de 10 de 2019. Ciente, publique-se. Requerimentos sujeitos a despacho do presidente. Requerimento ordinário no 700 de 2019, do deputado Fernando Pacheco e outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a Academia Mineira de Letras pelos 110 anos de sua fundação. Requerimento ordinário nº 703, barra 2019, do deputado André Quintão e outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais, Sindic, Saúde e MG, pelos 36 anos de sua fundação. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do regimento interno. Requerimento ordinário nº 708, 2019, do deputado Cleitinha Azevedo, solicitando que seja a resposta de emenda à Constituição nº 44, barra 2019, deste deputado e outros, desanexada da proposta de emenda à Constituição nº 53, barra 2019, do deputado Sargento Rodrigues e outros, por não guardarem semelhanças entre si. A presidência indefere o requerimento de conformidade com o inciso 13 do artigo 232, combinado com o parágrafo 2º, do artigo 173 do regimento interno. Requerimento ordinário nº 709, 710, 711, 2019, do deputado, grande deputado João Leite, solicitando respectivamente a retirada de tramitação dos projetos de leis números 1576, 1577, barra 2015, que aguardam parecer em comissão e 218, barra 2019, o requerimento também desse número, que se encontra anexado ao projeto de lei nº 863, não, projeto de lei, requerimento não, projeto de lei 218, 2019, e que se encontra anexado ao projeto de lei nº 863, de barra 2015. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 8 do artigo 232 do regimento interno. A presidência encerra a reunião... Pela ordem, presidente. Antes de mais nada, eu tenho compromisso com você. Pela ordem, deputado, faça uso da palavra Gustavo, do Arte Beixir. Ok, meu caro presidente, eu quero comunicar à casa que, na manhã de hoje, nós fomos convidados pela secretária de Educação, Júlia Santana, quando eu falo nós, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Estivemos lá, além desse parlamentar, que também é vice-presidente da comissão, aos deputados Zé Guilherme e professor Clayton. Nós três representando a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E é do conhecimento de todos a luta pela regularização, pelo apoio, pelo reconhecimento da educação especial que essa comissão e esse parlamentar têm pautado nos últimos anos. A secretária nos brindou, na manhã de hoje, com um programa a ser implementado em favor da educação especial, que nos dá a certeza de que Minas Gerais vai estar na ponta, no nosso país, no quesito educação especial. Sob três pilares, acesso, permanência e qualidade, ela nos apresentou o programa que se iniciará a partir de 2020. Veja bem, Vossa Excelência e os senhores e os senhores deputados, que as escolas especiais ou escolas exclusivas, elas estavam com os dias contados e o seu fechamento era iminente há dois anos atrás. A partir do ano que vem, as escolas estarão recebendo as matrículas diretamente sob o pedido, sob a indicação dos pais, o que também não ocorria. O Estado recebia as matrículas para essas escolas e depois o próprio Estado é que distribuía os alunos da forma que o Estado achasse conveniente, contrariando, muitas das vezes, a proximidade da escola e a escola que o pai acha que é a escola ideal para o seu filho. Ela estará respeitando. As oficinas pedagógicas, que são instrumento de muita força na recuperação, no trabalho com crianças com deficiência, não tinham nenhum financiamento do Estado. E, a partir do ano que vem, o financiamento das oficinas pedagógicas, a criação de artesanato, daqueles trabalhos, serão custeados pela Secretaria de Estado. Nós teremos a qualificação dos professores das escolas exclusivas. Hoje, no Estado, são 24 em funcionamento e, pela primeira vez, deputado, doutor Eli, presidente, pela primeira vez nos últimos anos, acontecerá, já no mês de novembro, a primeira reunião com todas as diretoras das escolas exclusivas do Estado de Minas Gerais, pela primeira vez nos últimos anos. Tratarão daquilo que é melhor e o que as diretoras, nas suas concepções, enxergam para as escolas. Ou seja, a Secretaria de Estado estará opinando, junto com as diretoras, no que é melhor. um sentimento que pairava também na escola especial, a escola exclusiva, era de que, se colocasse nessas escolas, nós temos o EJA, também o ensino EJA, que é a educação de jovens adultos, o ensino médio. O período que os jovens poderiam ficar nas escolas especiais era de até 15 anos. Com a chegada da EJA, educação de jovens adultos, esse tempo aumenta para mais quatro anos. Então, passarão para 19 anos o tempo de permanência. E qual foi a nossa fala, secretária, mediante tantas notícias que nos agradaram e que nos encheram de esperança? É de que um certo percentual de alunos especiais, eles não se colocam prontos para fazer a transição da escola especial para a escola comum. porque, em razão da deficiência, e vossa excelência é médico, em razão da deficiência, do grau da deficiência, esses alunos não conseguirão fazer a travessia para a escola inclusiva e lá permanecerem. Aqueles alunos, jovens, adultos, que por insistência da lei e pela opção do Estado fazem a transição, eles acabam retornando para casa. E a secretária nos propôs também, ao lado da CEDESE que estava presente na reunião de hoje, porque nós vamos ter os três financiamentos, educação, CEDESE e saúde, a partir de agora, todos eles chamados ao debate e eu vejo aqui, presidente, e queria, encaminhando para o final da nossa fala, que amanhã de hoje, na visão desse deputado, é histórica para a educação especial em Minas Gerais. Eu vi nascer, estamos vendo nascer, um novo horizonte que vai contemplar os anseios das pessoas com deficiência e de seus pais no Estado de Minas Gerais. O Instituto São Rafael, com toda aquela capacidade, com aquela estrutura, tem apenas cinco alunos na primeira série. Isso porque o Estado é que distribuiu o aluno na visão dele e não dos pais. Estiveram presentes, e eu estou terminando, Ministério Público, Defensoria Pública, Deputados, Secretários, também a equipe técnica e membros da CEDESE e da Secretaria de Saúde. Uma reunião que marcou época e eu tenho certeza que outros detalhes serão trazidos e a convicção de que a educação especial em Minas Gerais está ganhando um novo momento e um novo rumo para a felicidade e nossa alegria. Muito obrigado, presidente. Parabéns pela conquista, sobre a direção de Vossa Excelência na Comissão dos Deficientes e juntamente com seus companheiros. Esperamos que se materialize e isso realmente aconteça. Mas, de qualquer forma, é muito importante essa inclusão, certo? Obrigado, presidente. Nós estamos juntos. Com a palavra o deputado Fernando Pacheco. Boa tarde, presidente, eminente deputado Elita Arquínio. Boa tarde a todos os deputados, todas as deputadas presentes. Boa tarde aos funcionários, a todos que estão nos assistindo na galeria e também pela TV Assembleia. Eu quero, na fala de hoje, reverenciar o dia 15 de outubro que foi o dia do professor e nós temos que juntar forças com a causa do professor para oferecermos melhores condições, melhores qualidades, para que o mesmo possa ser também melhor valorizado. Uma das questões primordiais com certeza é o salário, mas isso foge da alçada dessa casa, que não podemos fazer um ato de poder executivo. mas eu entendo que nós podemos com criatividade e inteligência usar muitos outros fatores para a valorização do professor, seja com capacitações, seja com maior segurança no ambiente de trabalho, seja com mais inserção de tecnologia no seu trabalho e também num melhor relacionamento com as causas, com todas as situações que aflige a vida desse profissional, que é o grande responsável por todas as outras profissões conseguirem atingir os objetivos que elas se propõem. é o médico, o engenheiro, o político, o juiz, o advogado, o professor de educação física, o técnico de contabilidade, todos passam pelas mãos do professor. E essa função, que é mais um sacerdócio, tem passado despercebido pelos governantes, principalmente do poder executivo. Então, nós, do poder legislativo, que estamos fiscalizando e que podemos também apresentar fundamentos para uma nova dinâmica, uma nova proposta, que nós podemos juntar forças entre nós, deputados, para podermos ver o que podemos fazer nesse orçamento que está chegando na casa, no PPAG, que também está nessa casa para ser analisado por nós, no PMDI, e em tantos outros setores. Porque nós temos que encontrar a solução exatamente nos momentos de crise e de diferença. Porque quando está tudo muito bom, é fácil fazer a valorização. Mas, como eu disse, valorização não é só salário, é também reconhecimento que nós possamos, nessa casa de leis, reconhecer o papel importante que a educação tem para um Estado, para uma cidade, para uma nação. Mas reconhecer mais ainda que por trás das políticas de educação tem o profissional, tem o professor, que sem ele não tem a educação, não tem a política pública, que nos faz ser o que nós somos. Hoje nós temos deputados, presidentes da Assembleia, temos presidentes de comissões, mas tudo dependeu de um professor e às vezes a gente esquece desse detalhe. Então, que nós possamos construir, seja na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia ou em todas as outras, um modelo capaz de mudar o orçamento ou propor ao Executivo uma mudança para que haja uma melhoria desse que faz uma função que é mais um sacerdócio, que é mais um sofrimento por várias agruras e problemas, não só financeiro, mas, como eu disse, na falta de segurança, na falta de proteção e na falta de reconhecimento. Todos os países desenvolvidos valorizam bem os seus professores e se nós um dia quisermos ser um país desenvolvido, nós temos que pensar imediatamente na valorização do professor. Talvez esse seja o começo para a educação do nosso país melhorar e modificar. Se não for pela educação, não vejo outro caminho. Estamos no começo de mandato, ainda nos restam 40, 38 meses pela frente, muito podemos fazer usando a experiência, usando o conhecimento, usando a legislação. Então, nesse dia que comemoramos o dia do professor, que possa também esse dia ser o momento de reflexão e o ponto de partida para tantas situações que precisam ser feitas para melhorar a vida desse profissional abnegado. como disse Isaac Newton, gigantes são os mestres nos ombros dos quais nós nos elevamos. Então, professor, meus parabéns, meu agradecimento por eu estar aqui, eu devo isso principalmente a vocês. Muito obrigado, presidente. ouvir a fala do nosso companheiro Fernando Pacheco e dizer que eu identifico com as suas palavras e estou de acordo em número, gênero e causa, porque se a gente observar, nós temos que procurar nos, vamos dizer assim, observar o que acontece com os outros países que evoluíram. Coreia do Norte, Coreia do Sul é que dá o exemplo com relação à posição do professor com relação à nação, à importância do professor. Aí tem todo um documentário, uma coisa que é muito importante para que nós possamos, quem sabe, legislar a favor do professor e das outras profissões que a pessoa se dedica, principalmente de nível superior e também do curso médio para que ela possa, vamos dizer assim, ajudar a construir um país realmente democrático, pensando na proteção daquele cidadão mais pobre, mais necessitado, onde os impostos tenham resultado para políticas públicas de compensação social. Pois não. Então, prosseguindo, como não há mais oradores ou qualquer manifestação solicitando a palavra, a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para o ordinário de amanhã, dia 17, às 14 horas, com a ordem do dia ser publicada, levanta-se a reunião. Obrigado. Obrigado. Obrigado.